Como fazer divisão com números decimais? Bom, você já aprendeu que basta você multiplicar por 10, 100 ou 1.000 para você acabar com a vírgula. Nesse caso, multiplicar por 10 não ia resolver, precisamos então multiplicar por 100, porque multiplicando por 100 você acabou com a vírgula, podendo fazer a conta normalmente. Mas eu te pergunto, vai sofrer para quê se assim posso fazer? Divisão por vírgula, basta você igualar a quantidade de casas à direita da vírgula. Eu aqui tenho duas casas à direita da vírgula. Eu aqui tenho uma casa à direita da vírgula. Para igualar, eu não posso apagar casas, eu posso acrescentar casas, incluindo o zero. Nesse caso, se aqui tem duas casas e aqui tem uma, basta eu colocar um zero para que ambos tenham duas casas. Quando você igualar a quantidade de casas, você vai poder apagar a vírgula. 40 dividido por 2, 20. Observe que deu o mesmo resultado. Vamos de novo. Nós temos aqui uma casa e aqui uma, duas, três. Vou igualar a quantidade de casas. Nesse caso, um, dois, zeros são suficientes para igualar. Temos três casas, temos três casas. Agora que igualamos a quantidade de casas, apagamos as vírgulas, ficando 900 e 3. 900 dividido por 3 vai dar 300. Você deve estar estranhando por que que número decimal dividido por número decimal deu um número inteiro. Confere na calculadora. Agora, olha aqui. Temos uma, duas, três casas. E aqui temos uma. Você percebeu que nós estávamos acrescentando zeros no primeiro número. Não tem problema. O importante é igualar. Se aqui nós temos três casas, aqui tem que ter três casas. Acrescentando dois zeros, agora sim igualamos. Três casas, três casas, podemos apagar as vírgulas. Vai ficar 4 dividido por 100. E nós já vimos, inclusive, aqui, como fazer divisão por 100 de cabeça. 4 dividido por 100 vai dar 0,04. E aí eu te pergunto, fazer divisão de números decimais é fácil, não é? Então, vamos para a próxima.